Vem, Beatriz. Vem. 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 Ai, que linda. Vem. Vem, filha. Vem, filha. Vem, filha. Vem. O cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, que juntos não me deixa mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrelar, que é a gente brilhar. Lua de cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrelar, que é a gente brilhar. Lua de cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrelar, que é a gente brilhar. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não é triste mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrelar, que é a gente brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de moitar. Lua de cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrelar, que é a gente brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de moitar. Lua de cristal, que me faz sonhar, que faz de mim estrelar. Nenê Henrique! Nenê Henrique! Arte César, Arte Maria, Arte César. Eu fiz uma massagem no Prince, com o soprador, ele está dormindo há mais ou menos uns 30 minutos depois que eu desmarrou, o vó espichou ele bem espichadinho. Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz, esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invisíveis, pode crer, todos somos um, e juntos não tem triste mal nenhum. Vamos com você, nós somos invisíveis, pode crer, o sonho está no ar, o amor me faz cantar. Uma boa 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 Cheio de meu pé Primeira coisa é no livro Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um E juntos não é triste igual nenhum Vamos com você Nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar O amor me faz cantar Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal que me faz sonhar Mais de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal nova de paixão Tá? 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 Obrigado.